Ampliar a participação do cidadão nas decisões e políticas públicas do governo federal. Este é o objetivo do decreto que institui a política nacional de participação social. Nesta quarta-feira, o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, destacou que o decreto cria mecanismos de participação como a organização dos conselhos e não interfere no legislativo. O que nós estamos fazendo não interfere nas prerrogativas do legislativo que são intocáveis para o nosso governo, para a Constituição, para a democracia brasileira. O que nós estamos buscando construir é um estímulo e novos canais para a participação cidadã.